Eu vi que vocês, é, tentaram mentir pra mim chegando todo mundo junto, pensando que não ia acontecer nada, mas um conselho, não minta pra mim, isso que vocês fizeram haverá consequência. Pronto, terminei de arrumar ele aqui. William, oi pai, você já passou muito tempo, você já tá aqui um tempo dentro do quarto, saiu um pouco, nem seus amigos querem falar com você. Tá bom, você cuida dele pra mim? Eu cuido. Tá bom, a gente se vê depois, tá pai? Corre o olho na chama, tá? Tá. Tá, já volto. Então, Biel, é sobre isso, eu tava com medo de até sair de casa, sabe? Uhum. Ele foi triste, hein? É, realmente. Mas então, você entendeu, né, Biel? Uhum. Duda. História ainda tá mal contada. Duda, 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 Duda. Oi, que que foi? Ô, seu pai ligou. Tava tentando ligar pra você, você não entendeu? Seu pai ligou aí. Uns caras entrou lá na sua casa lá e sequestraram o seu sobrinho. Como assim? Não, peraí, não. Já volto, já volto. Tava tentando ligar pra você. Tava tentando ligar pra você. Tava tentando ligar pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri